Nordestino de Sergipe, Carlos José Silva está à frente do festival desde a primeira edição em 2001. Logo que chegou em Blumenau há 20 anos, ele passou a questionar o espaço do negro na cidade. Não se tem essa discussão em Blumenau, a questão do qual é o espaço do negro. Sabemos que desde a fundação da cidade o negro está sempre presente na fundação, sempre presente e mais ao mesmo tempo ausente, colocada na periferia. E é isso que a gente está querendo levantar. O festival chega à sexta edição e apresenta como tema a capoeira. A programação se estende até este sábado no ginásio esportivo da FURB. Estamos trazendo mestres de outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Alagoas. Mais um mestre do Sergipe que está para confirmar e trazer os professores universitários aqui para convidar eles. Estamos convidando, alguns já confirmaram, para fazer, como já disse, a discussão do negro aqui em Blumenau, do que é a cultura germânica, do que é a questão da multiculturalidade. Então, acho que vai ser legal. O objetivo do festival é criar um espaço para divulgação das manifestações africanas na cidade. O ser negro Blumenau está o tempo inteiro sendo questionado e questionando o porquê dessa coisa. Pô, mas capoeira na universidade, capoeira dá certo na cidade de Alemão, não dá. O berimbau é uma vara de pescar. Se tu sai com atabaque, tu vai fazer candomblé, tomar cumbeiro, isso e aquilo. Então, a gente tenta quebrar esses rótulos. A sexta edição do Festival da Cultura Afro-Brasileira de Blumenau tem um incentivo do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Desde a primeira edição, o evento busca valorizar as tradições trazidas pelos afrodescendentes e mostrar que na cidade há diversidade cultural. Existe cultura dentro dessa cidade que não é só uma cultura X nem só uma cultura Y. E o que dá o grande valor mesmo é o alfabeto inteiro de cultura. Então, é esse balaio cheio de coisa bonita que é o negro tocando berimbau, o outro tocando samba. Então, é isso aí. Tchau.